Controlar os impulsos é essencial. Aprender a controlar os impulsos e a adequar o comportamento previne consequências que nós não conseguiríamos lidar. Bem, agora que já faz alguns meses que se encerrou o caso da menina Jéssica, que teve aquele desfecho trágico envolvendo lá o nome do Whindersson Nunes e a página Soquei, eu quero comentar, não o caso em si, mas eu quero comentar a hipótese apresentada pelo G1 e vou deixar aqui print e link da matéria para a gente entender situações parecidas com o que o G1 está afirmando que é o que aconteceu. Sobre o caso especificamente da Jéssica, o G1 está dizendo o seguinte, Polícia Civil conclui que foi a própria Jéssica que criou os perfis fakes, ela própria inventou, fazendo passar por outras pessoas, ela teria compartilhado um suposto furo com páginas de fofoca e depois ela não deu conta da repercussão que isso deu, de repente ela não imaginava que o próprio Whindersson fosse a público desmentir e tal, ela ficou preocupada com isso e ela teria então tomado a decisão que tomou porque não aguentou as consequências disso. Essa é a hipótese que o G1 está sugerindo. Eu não vou dizer o quão provável ou o quão improvável eu acho que é, que isso de fato tenha acontecido. A Polícia Civil é um órgão estatal, representa o Estado, então dentro da eficiência estatal, da ética estatal, a Polícia Civil conclui isso. Beleza, não tem aqui a minha opinião sobre isso. O G1 afirma então que é o que aconteceu com a menina Jéssica e eu também não estou dizendo nada a respeito disso. Agora, fatos semelhantes a essa hipótese defendida pelo G1 nos mostram o seguinte, controlar os impulsos é essencial. Aprender a controlar os impulsos e a adequar o comportamento previne consequências que nós não conseguiríamos lidar. Pessoas motivadas, por exemplo, pela vaidade, pela ganância, que estivessem dispostas a mentir, a criar perfis fakes, a inventar histórias, a tentar a autopromoção através de mentiras e de distorções de informações, são pessoas que muitas vezes acreditam em pensamentos utópicos, em pensamentos muito equivocados, em delírios, em pensamentos de grandiosidade. E as pessoas que justamente têm esses pensamentos e acreditam neles, em geral não possuem boa saúde mental, em geral não possuem boa estabilidade emocional. Em geral, essas pessoas não toleram depois a responsabilidade dos seus atos com maturidade. Então, quando um comportamento impulsivo, um comportamento de manipulação envolvendo mentira, envolvendo manipulação de informações, visando o próprio lucro, visando a autopromoção, quando esse comportamento não dá certo e a pessoa tem que lidar com as consequências, algumas pessoas perdem o controle, algumas pessoas surtam, algumas pessoas agem por impulso. E aqui, deixando bem claro mais uma vez, eu não estou dizendo que eu acho que é o que tem acontecido com a Jéssica. Eu honestamente prefiro não falar sobre esse caso. Mas, o fato é que muitas vezes, situações assim podem ser prevenidas se a pessoa estiver fazendo um acompanhamento, para ela primeiro monitorar os seus pensamentos, para ela aprender a tolerar, a ter discernimento sobre que tipo de pensamento faz sentido ouvir, faz sentido buscar realização, e que tipo de pensamento tem que ser desconsiderado, para aprender a discernir o que é uma fantasia de grandiosidade, uma fantasia utópica, uma fantasia fútil, e o que é um objetivo que merece atenção. Então, esse tipo de situação é muito delicada. Eu desejaria que ninguém passasse por isso, que ninguém fosse vítima de nada nesse sentido. Mas, infelizmente, pessoas motivadas por impulsividade, pessoas motivadas por objetivos totalmente supérfluos, totalmente triviais, acabam agindo por impulso e depois não conseguem assumir isso. Então, infelizmente, esse caso teve esse desfecho. Como eu falei, isso pode ter acontecido dessa forma, pode ter sido qualquer outra situação, mas, fato é que, em maior ou menor grau, muitas pessoas podem agir por impulso e depois podem não conseguir lidar com as consequências disso. Treinar controle dos impulsos, treinar a adequação dos comportamentos, treinar a estabilidade emocional, é muito mais efetivo do que depois buscar uma situação, uma solução para remediar a consequência de não ter tido controle dos impulsos. Então, aqui, é a minha recomendação para que todos vocês busquem autoconhecimento, busquem psicoterapia, busquem se nutrir de informações e aprendam a conhecer os pensamentos de vocês e aprendam a conhecer situações que vocês não conseguem lidar, para que vocês criem mecanismos e hábitos que protejam vocês dessas situações. Espero que tenham gostado dessa pequena reflexão aqui, como eu falei. Não é sobre o caso da Jéssica em si, mas é sobre a hipótese construída depois pelo G1, que ficará aqui no link para vocês consultarem e tirarem suas próprias conclusões. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.